Chega de dúvidas! O filtro Smart Screen é uma funcionalidade do Windows 10 que te ajuda a identificar programas mal-intencionados, vírus e mensagens suspeitas enquanto você navega nos seus sites favoritos ou quando você baixa um novo programa no seu computador. Tudo para você ficar tranquilo na hora de fazer downloads seguros e realizar as suas pesquisas sem qualquer ameaça. Enquanto você navega pela web, o recurso analisa as páginas e determina se elas são consideradas suspeitas ou não. Como o filtro Smart Screen é atualizado automaticamente pela Microsoft baseado em uma proteção em nuvem, ele verifica os arquivos baixados e compara com uma lista de sites mal-intencionados e programas classificados como não seguros. Se encontrar algum risco, o Smart Screen te avisa imediatamente. Tudo para você navegar tranquilo e sem preocupações. Se você ainda não migrou para o Windows 10 e não conhece o Smart Screen, essa é a sua chance de conhecer o Windows mais seguro de todos os tempos e dar adeus às ameaças de segurança na internet.